Música Shalom, você que segue o canal Atalaia do Senhor Aqui é a pastora e escritora Leide Sirrocha Do livro Carta de Jesus para sua noiva Memoráveis Arrebatamentos Você que está ouvindo os áudios deste livro Que o Senhor nosso Deus possa lhe abençoar Tremendamente e que você seja impactado Pela presença da glória de Deus Ao ouvir essas revelações Deus lhe abençoe Música Capítulo 1 Carta do noivo para a noiva Selada pela trindade Vem correndo ao meu encontro Pois eu quero que vejam que tu és a minha noiva A única de sua mãe Certa noite eu tive um sonho profético Neste o varão de branco Jesus Chegava em minha casa e me convidava a ir com ele Para o casamento real no céu Mesmo discernindo ser Jesus e Exua Minha alma temeu e eu disse a ele Mas eu já estou casada E mostrava o meu esposo Jesus respondeu O seu esposo permite a sua ida comigo? Novamente indaguei Mas e meus dois filhos? Eles ficaram bem? Disse-me Jesus Olhei para eles que brincavam alegremente Com receio da situação Eu perguntei a respeito Do pastor humano Ministério que nos dava cobertura e intercessão E o varão de branco respondeu Que ele também concordava com a minha ida Direcionei o meu olhar para ele E o mesmo acenou com a cabeça Confirmando-o sim Nota A razão no sonho de meu esposo e do pastor citado Quanto o consentimento de eu ir com Jesus Para o casamento real Se deu dado que posteriormente Tanto meu esposo Quanto o ministério Igreja deste pastor Apoiaram a divulgação desta carta livro Então Jesus me perguntou Se eu queria ir naquele momento Pensei, pensei E disse que não Ele olhou para mim E falou que na próxima semana Voltaria para me levar Ao acordar Meu coração palpitava forte Então eu contei um sonho para o meu esposo Por alguns instantes Achei que morreria Na semana seguinte Para a glória de Deus Naquela mesma semana Fui convidada A entregar uma palavra Num culto De uma igreja abençoada Serra Espírito Santo Brasil E já no final Do derramar do poder de Deus Que foi tremendo Eu não resisti e caí Dada a porção Da glória celeste dispensada Foi quando o pastor daquela igreja Tomada em línguas estranhas E interpretação Confirmou o sonho Dizendo que eu seria em breve Arrebatada aos céus Realmente O varão de branco Voltou na próxima semana E me arrebatou aos céus Também posteriormente Diversas outras vezes Foram muitas experiências Magníficas Dentre as quais Eu estarei relatando neste livro Passado um tempo O Espírito Santo revelou Que me foi designado Escrever uma carta Do noivo Jesus Para sua noiva fiel E que usaria Minha mão e mente Para receber As informações As quais me foram passadas Através de visões prolongadas Um tipo de arrebatamento De espírito No qual eu podia fazer parte Da visão profética Sem perder os sentidos físicos Em todo instante Eu tinha consciência Do que via E escrevia Embora algumas vezes O meu corpo físico Estremecesse muitíssimo Até mesmo Ficasse sem força Para sequer me erguer Dando continuidade Fui conduzida A fazer um propósito Com Deus No qual durante Cerca de três meses Do ano de 2005 Me predispus A reservar Três horas por dia Exceto aos finais de semana Para ouvir a voz Do Espírito Santo E escrever Ao iniciar esse propósito Subi ao terceiro andar De minha casa Que estava em construção Ao olhar para o céu Vi uma porta aberta Entre as nuvens Havia do outro lado Uma luz azul celeste Bem próximo Estava um grande anjo De branco De cabelos dourados Porém sem asas Ele me chamava Sinalizando-me a olhar Para aquela porta celestial Fui levada Em espírito Até lá Então eu vi Uma mão masculina Linda Era a mão direita De um nobre rei Que tinha um anel Grosso De ouro Com selo real A nobre mão Escrevia num papel De carta Com uma caneta De ouro Extremamente valiosa Apocalipse 1 1 Ele escrevia A minha noiva Amada minha Percebi que no rodapé Daquele papel Estavam três gotas Coloridas Amarela Fluorescente Representando a glória De Deus A segunda No tom de fogo Representando o poder E o fogo Do Espírito Santo E a terceira Na cor vermelha Representando o sangue De Jesus Vertido na cruz Vi também Que da mão do rei Saiam várias faíças De fogo Em várias direções Uma porta Que estava aberta Representando a noiva Imprudente Se fechou Isso devido Estar cheia De grandeza Riqueza Luxúria Impáfia humana Em outra porta Que representava A noiva fiel A faísca entrava Notei Que esta carta Livro Ia para as nações Eu pude perceber Também que Crianças do local Onde havia a porta Que tinha sido Fechada Elas vinham Em direção A porta Da noiva fiel Ocorrendo a separação Do joio Do trigo Observação Para a honra e glória De Jesus Essa profecia Já está se cumprindo Atualmente 2016 Já estive Em oito países Realizando a obra De Deus No entanto Meus livros Já foram Além desses países Para outros Nos quais ainda Não estive Pessoalmente Nota Deus está Derramando Pela terra Reações Espirituais Mais fortes Porque Ultimamente Satanás Tem lutado Com mais Intensidade Devido A incredulidade Humana No que tange As coisas De Deus Para isso Utiliza De diversas Estratégias Como os recursos Tecnológicos No qual É um campo Fértil O satanismo Tem aumentado Em número De adeptos Satanás Tem tomado Território Dentro Das igrejas E o povo De Deus Em sua Maioria Tem estado Apático Muitos Muitos cristãos Não estão Assustados Com as Artimanhas De Satanás Porém Pessoas Possuídas Pelo Maligno Só Podem Ser Combatidas Por Pessoas Cheias Do Espírito Santo Comitiva De Anjos Guerreiros Presenciei Chegando A minha Casa Uma Comitiva De Anjos Guerreiros Eles O posicionaram Em continência Ao Supremo Deus Chegou Então O ancião De Dias Com a sua Capa Branca E bordada Tendo Ao seu Lado Moisés E Elias Eles Estavam Na dimensão Espiritual Territorial Do meu Quarto Leia Mateus Dezessete Quatro E Salmos Dezoito Nove Dez O ancião Abriu Um telão Na parede E eu Ouvi A voz De Deus Os olhos De Deus São como Chamas De fogo A sua Voz É realmente Como Estrondos De trovão Então Eu Ouvi É Chegada A hora Tudo Está Preparado No céu Lucas 21 32 Então Eu vi O rei Jesus Assentado No trono E senti A presença De Deus E do Espírito Santo Nele E com Ele Vi Os quatro Seres Viventes Sobrevoando Em círculo Sobre o trono O rei Jesus Estava com Quatro Anéis De pedras Preciosas Representando O amarelo A Deus Pai O azul A Deus Filho O verde A Deus Espírito Santo E o quarto Anel Era vermelho Representava Aliança Com a noiva Fiel Que tem Aliança Do sangue De Jesus O noivo A biblioteca Do céu Escreve Pois as coisas Que viste E as que são E as que hão De acontecer Depois dessas Apocalipse 1 19 Em outro momento Meu espírito Foi arrebatado Aos céus E o rei Jesus Que estava Comigo Me levou Pela grande Biblioteca Do céu As suas Paredes São muito Altas Contendo livros Grossos Imensos Sobre o meu colo Foi então Colocado um Grande livro Que lembra O livro Das crônicas Onde estão Escritos Os feitos Dos reinos Da terra Tudo está Selado E registrado Cada livro Só é aberto Quando o rei Jesus Passa o seu Anel real Apocalipse 10 E Apocalipse 7 2 Disse-me o rei Jesus Que as palavras Deste livro Selado Foram designadas A mim A escrevê-las A sua noiva E fez referência Da palavra Do trecho De Isaías 29 A adoração Que me prestam É feita Só de regras Ensinadas Por homens Por isso Eu deixarei Atônito Este povo Com maravilhas E mais maravilhas A sabedoria Dos sábios Perecerá A inteligência Dos inteligentes Se desvanecerá Naquele dia Os surdos Ouvirão As palavras Do livro E não mais Em trevas E escuridão Os olhos Dos cegos Tornarão A ver Mais uma vez Os humildes Se alegrarão No Senhor Os desorientados Obterão Entendimento E os queixosos Vão aceitar A instrução Do versículo 13 19 21 24 O trono Da noiva Fiel E a sala Do tesouro Do céu Vi um trono Entre as nuvens E eu ouvi O que é que vês? Vejo um trono De ouro Entre as nuvens Respondi E o Espírito Santo Respondeu Este trono Filha É o da noiva Fiel Mas onde está a noiva? Por que tem tirado Os teus adornos? Minha noiva Não pode se corromper Alertai Depois Me foi mostrada Uma grande festa No grande salão Do banquete A noiva linda Pura E adornada Dançava com os súditos Do palácio real São convidados Especiais Do rei Ela também dançava Sozinha E todos os demais Convidados A admiravam E a contemplavam Dizendo Como é formosa Ela tem o anel Como do noivo O noivo Assentado no trono Contemplava Cada passo Cada dança E dizia Como és formosa Amada minha És mais preciosa Do que todo Rubi do reino Então o Espírito Santo Me mostrou Uma grande Sala do tesouro Repleta de rubis De outras pedras preciosas Que salão magnífico Quantas pedras Nenhum reino deste mundo Tem tantos tesouros guardados São mil e duzentos andares Se discerne espiritualmente Pois a matemática de Deus É diferente da nossa E para baixo Há muitas escadas A perder de vista Eu me encontrava No primeiro andar De cima para baixo Da sala do tesouro Que fica próximo À sala do trono Havia em cada andar Tesouros Pedras Coroas Além de anjos Trabalhando Que maravilha O último andar Se encantado É encantado com os tesouros Apocalipse 3 Apocalipse 3 16 Não vês que tem sido tragada Não assim querem Há sido lacrado E selado com o número 777 Arrependei-vos Arrependei-vos Mateus 23 13 14 Percebi que no céu Entre nuvens Estavam duas fileiras de anjos De branco Tocando trombeta O som vinha em direção À terra Como ondas sonoras Circulares Em tor De ouro À frente Um grande anjo Também Com uma trombeta Já preparado Para tocar O céu aguarda Todos silenciam O rei se levanta Do trono A grande porta Está aberta Ele vem Ele já caminha Em direção Às nuvens Os anjos Já estão Nas nuvens O Espírito Santo De Deus disse Noiva Onde estás? Por que estás Ofuscada? Por que a outra Imprudente Tem estado Em evidência? Suas lamparinas São artificiais E com o tempo Se apagarão Onde está A tua luz Noiva? Por que não tens Revelado Sua identidade? Eu tenho chorado Por ti Com gemidos Inexprimíveis Disse o noivo Minha amada Amada minha Menina dos meus olhos Deixe-me contemplar A tua beleza Por que te escondes Atrás do véu? Por que tens Andado Amedrontada Em revelar A tua identidade A humanidade? Se tem a reserva Do óleo Do meu espírito? Eu já Adonei os teus cabelos Que são os seus pensamentos Já te vesti Com vestes Brancas Santidade E bordadas Em ouro fino O poder Zele Nem conceder Real Pomba minha Pomba minha Porém descalça A partir de sua cabeça Que a guiaria A guiaria para o alto Então eu percebi Eram largas Sendo vestido Eu percebi Se envolve como laço Aos meus filhos Escrequirei Minha amada E apocalipse E abre a casa Assim disse o noivo Minha amada Como és formosa Como és formosa Entre as mais belas Eu te aguardo Te espero Para passarmos Pelo imenso jardim Do palácio real Eu te contemplo Amada minha És minha preciosidade Te amo Amada minha Venha ver o palácio Que eu preparei Para ti Entre todos O teu é o mais belo Eu estarei contigo Imensamente Almejo Te desposar Venha minha rainha Aos aposentos Do teu amado Te cobrirei Do meu tesouro E te afagarei Entre os meus braços Mostrar-te Eu o meu reino Passearás Pelas províncias Do reino E o oculto Te será revelado Prepara-te Depois ouvi Anjos de branco Com tochas acesas E incensos Dos quais saiam Fumaça de adoração Eles se posicionaram Ao meu redor O noivo Dançava comigo Meus sapatos Eram de ouro Que majestade Pedras preciosas Em minhas vestes Tão certo Como eu vivo Diz o Senhor De todos esses Te vestirá Como de ornamento E deles Te singirá Como noiva Isaías 49 18 Revelações A igreja Que comer do pão ungido Palavra revelada É a noiva Que irá subir Os anjos Já foram enviados Para ceifar Eis que o trigo Já está maduro E os verdes Rapidamente Amadurecerão Pelo sol Da justiça Homens Anjos Seifeiros Eu presenciei anjos De branco Colhendo o trigo Maduro E o joio Sendo queimado Tratava-se De homens Seifeiros Na virtude De anjos Mensageiros De Deus Enviados A terra Com uma missão Especial Inclusive O tocar De trombetas Nesse caso O chofar Cujo som Tem respaldo No mundo espiritual E o povo de Deus Entenderá Esse mistério O exército Do céu E o da terra Anjos Mensageiros De Deus Atuarão em conjunto Nos fins dos tempos Glória a Deus Mateus 11 7 a 14 Lucas 1 17 Efésios 1 3 a 5 Apocalipse 3 14 Mateus 13 49 Gálatas 4 14 Olhando para ele Todos que estavam Sentados no cinétrio Viram Que o seu rosto Parecia o rosto De um anjo Atos 6 15 Não vos esqueçai Da hospitalidade Porque por ela Alguns Não sabendo Hospedaram Anjos Hebreus 13 2 Atentai Para o exército Da estrela De Davi Disse o Senhor Atentai Para o exército Da estrela De Davi Eis que Eu os designei Para lutar Nos últimos tempos Contra as artimanhas Da nova era Muitos mistérios Serão revelados A este respeito Atentai Profetas Meus Atentai Guerreiros Do reino Da luz Sede Valentes Pois já Tendes Em vossos Corações A suprema Estrela De Davi Que é Jesus E o brilho Da estrela De Davi Anula A estrela Não davítica De Satanás Lançada Nos símbolos Da nova era Como forma De levar Até muitos Inocentes A compactuar Usando Tais símbolos Da moda Combatei Combatei Prepare-te Para guerras Maiores Amada Noiva Até que Estejas Prontas A subir E desfrutar Do reino Celeste O brilho Das estrelas De Davi Diz-se No Espírito Santo Cegam Os demônios Causando Perturbações Elas existem Em diversos Tamanhos Hierárquicos Falando Tem linguagem Celestial E podem Se comunicar Entre si Além De se Entrelaçarem Para formar Paredes Tetos E tapetes Afim De dar Proteção Aos filhos De Deus E muitos Guerreiros De Deus Na Terra Receberão Na palma Das suas Mãos O selo Da estrela De Davi Eles lançaram Como arma De guerra E proteção Direcionados Pelo Espírito Santo Observação A estrela De Davi É um símbolo Que Davi Usava No seu escudo Seus inimigos Ao verem De longe O seu escudo O identificava E temiam O desenho É composto Por dois Triângulos Um apoiando Para cima E outro Para baixo Conforme a observação De alguns O primeiro Triângulo Aponta Para tudo Que é espiritual E o segundo Para tudo Que é secular E terreno Buscando unir O secular E terreno Ao que é divino Observação De Ricardo André Riqueza de Israel Mãe O Assu Minas Gerais 2006 Disse o noivo A noiva A noiva amada Reconhecerá O seu povo Que é o meu povo Peculiar Através dos louvores Forma de adoração E de libertação dispensada Através de alegrias Direcionada pelo Espírito Santo Eu concederei mensagens bíblicas Reveladas em amornia Do meu espírito Pelos quatro cantos Da terra Independente De denominações Eis que ministérios De louvores E adoração profética Eu tenho levantado Aos quais Eu tenho dispensado A manifestação Das virtudes Dos quatro Seres viventes E a multiforme Sabedoria Do meu Espírito Santo Se estenderá A muitos Leia Isaías 11 e 2 Palavra profética Do noivo Jesus Para um adorador A você Filho amado Eleito meu Cujos louvoros Eu tenho revelado A respeito Do amor Pela noiva Pelos quais Tens tuas Adoradas nações Digo a ti Que ao ler Esta carta Serás tomado Pelo meu poder De maneira Sobrenatural Imensurável E a ti Um novo mistério De adoração Dispensado Do meu trono Te será revelado E tu Divulgarás As nações Através De suas canções Digo-te Ninguém te julgará Pois eu estou Contigo E a tua Identidade Está selada Em mim Ainda que queira Identificar contigo Sobre ti Esta unção Da adoração Sincera Estéia 2 Tchau 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 Tchau